Fala jovens, eu sou o Babiche, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem com a gente na estrada. Quem está na estrada passa por isso quase sempre, mas nem sempre está sendo gravado. Mas antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal de ninguém, eu não estou julgando a profissão, a intenção é apenas mostrar, apenas divulgar essas coisas aí, mas sem a intenção de prejudicar a pessoa também ou algo do tipo, mas só para mostrar para vocês aí o que acontece com a gente na estrada. Eu tenho aqui, eu consegui capturar duas situações, uma é o rolê de Brasília, onde a gente estava passando um caminhão, era uma carreta, eu acho, e o motorista tirou para ultrapassar e jogou a gente lá do outro lado, no acostamento da contramão. E a outra situação é, eu estava indo para Londrina e também um caminhão tirou para ultrapassar um outro caminhão e eu estava, sabe, ele tirou na minha frente. Então assim, a gente passa por essas coisas direto. Eu já passei várias vezes, não só com um caminhão, caminhonete, carro, uma viatura da polícia militar já me jogou para o acostamento. Então assim, como eu falei, eu não vou julgar, porque vai saber se a pessoa estava com pressa ali para fazer alguma coisa, sei lá, se essa viatura da polícia militar estava indo atender uma ocorrência. Os caminhoneiros, a gente entende aí que está longe de casa, muitas vezes passa dias ou até meses longe de casa. Então, eu não vou julgar, o intuito desse vídeo não é julgar, é apenas mostrar algumas coisas que acontecem aí com a gente. Beleza? Eu estou editando aqui os vídeos do rolê de Brasília. Se você não viu o trailer ainda, a gente fez uma viagem para Brasília, nós fomos em nove motos. Passamos quatro dias, deu mais de dois mil quilômetros. A gente chegou em Brasília às quatro horas da tarde, e quando foi seis horas da tarde, a gente estava voltando embora. Tem algumas histórias, alguns vídeos, eu estou editando aqui agora. Então, convido você, que não é inscrito ainda, a se inscrever no canal e acompanhar os vídeos. E, no mais, vou deixar vocês com esses vídeos aí que eu acabei capturando. Ah, e mais uma coisa. Não é só isso que acontece, tá? A maioria das vezes, os caminhoneiros, os carros, eles acabam dando uma passagem para a gente, né? Vê que é a moto ali, vê que consegue passar no cantinho. Então, eles acabam tirando ali um pouquinho para o acostamento e acaba facilitando a nossa vida ali também. Não é só falar mal. Apesar que também não estou falando mal, só quero mostrar aí o que acontece. Beleza? Bora para o vídeo. Ele me convidou para ir. Para ir junto nesse evento. Então, segura aí, bicho. Olha aí, que caralho, hein? Está vendo que nós estamos passando e ainda assim, tiro o caminhão. Tem uns caras que ajudam, velho. Mas tem uns caras também que eu vou falar para você, viu? Então, voltando aqui, 20 para 5, hoje é sábado. Hoje eu estaria lá em Lucélia, uma hora dessa. Lucélia, hoje eu teria chegado ali por volta de, entre 11 horas da manhã e uma hora da tarde. Batei a cidade o dia inteiro. Aí, geralmente, eu fico até umas 8 e meia, 9 horas. Imagina você bater o sol, vendendo nesse sol o dia inteiro, cara. Cara, meu braço assim, você vê, você era tudo marcado, bicho. Não adiantava usar protetor, nada. Usava esses manguitos aqui, eu tenho o mais claro, né? Usava, mas mesmo assim, ficava tudo queimado. E um desgaste, uma canseira, cara. É assim que a gente vive. Dá um dinheiro legal? Até que dá. Mas depois de um tempo. Depois que você fixa uma clientela, olha esse caminhão aí, bicho, ó. Ei, mas é um caralho mesmo, viu? Filho da... É foda, velho, é foda. Esse cara tá nem aí, bicho. Então, dá uma clientela legal? Dá. Ô, dá um dinheiro legal? Dá. Mas até você... ... ... Obrigado.